Música Apreciar o visual do alto do Morro do Cruzamento é privilégio que poucos podem desfrutar diariamente. Deste seleto grupo estão duas primas unidas pela corrida. Marcia e Bettina Casagrande alimentam sonhos e colecionam troféus dentro e fora das pistas. Uma das responsáveis pelas carreiras promissoras é essa senhora aí. Dona Marli foi quem incentivou filha e sobrinha a buscar o caminho do esporte. A gente morar no Morro do Cruzamento sofre muito com inclusão social e através do esporte que eu consegui essa vitória com as duas. Não só com as duas, mas com vários atletas aqui no Morro, várias crianças aqui. O objetivo é fortalecer as crianças através do esporte, não das drogas. A prima mais velha, Márcia, vive a expectativa da disputa dos Jogos Universitários Brasileiros. Acostumada a provas de rua, ela vai para Santa Catarina disputar os 5 e os 10 mil metros em pista. E a diferença entre os terrenos exige uma adaptação. É uma prova que é pista, é uma prova já mais técnica, né, porque é corrida de rua. Mas acho que a gente está meio confiante, espero fazer uma boa prova lá. E não pensem que do lado mais novo da família os desafios se encerraram em 2010. Bettina também está ansiosa para a disputa de outro torneio, os Jogos Escolares Brasileiros em dezembro. Que eu possa estar lá representando o Espírito Santo e trazendo a medalha de ouro. Para encarar as dificuldades da vida de atleta, as duas não esquecem do lugar que nasceram e cresceram. Eu acreditei muito nisso, né, eu tive essa oportunidade de estar fazendo um esporte aqui, de atletismo, né, com o incentivo da minha família. E tá, agora eu estou se invejando no Brasil todo. E aí Self-Control